A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tu andas-te a provocar-me? Seus olhos do bem tens um alcólico, não percebes! Tu não-me provoques! Não-te diz nada! Fala comigo! Desaparece-te de vez! O que? O que queres matar-me? O que queres matar-me? Tu não vês onde chegar? Se tu te tratar, és um bêbado! Onde é que está o homem que eu amava? Quem nunca te amei? És uma louca! Tu estás a chamar-me louca! Cala-te no mesmo com isso! Fala comigo! Fala comigo! Fala-te no mesmo! Fala-te no mesmo! Fala-te no mesmo! Fala-te no mesmo! André! André, filho!